Salve, salve! Esse é o canal oficial de cortes do Podmestre. Ative o sininho, se inscreva e deixa aquele like. Tamo junto e bom vídeo! Mario MC, nossa! E você tem um podcast também, né? Você participa de um podcast? Isso, a gente lá em Brasília, eu e o Prata, que é isso, o Prata, salve meu mano Thiago Prata, é a ideia dele, né? Com o Vitor, Emmanuel Vitor e o Romulo, meus manos, salve galera aí do Que É Isso Podcast. E a gente tinha um projeto antigo de comédia, cômico, a gente fazia paródia, fazia umas paradas engraçadas que se chamava Que É Isso, o canal Que É Isso. E aí o Prata transformou o Que É Isso no Que É Isso Podcast. E aí a gente tá um mês e meio, mais ou menos, estamos começando lá também. E tô curtindo a experiência, muito massa, velho. É da hora lá? Eu vi, o único que eu vi foi o do DRECA. Não, esse aí, até agora é o nosso ápice, foi Mr. DRECA. Filha da mãe, né, mano, é muito engraçado, velho. O DRECA é assim o dia inteiro, mano. Ele subiu na mesa, ele toca o terror. E não é um personagem, ele é daquele jeito. É 24 horas, é 24 horas daquele jeito. Você procura um botão pra desligar o cara e não acha. Ele parece ser muito engraçado, mano. Não, ele é, velho. A gente chamou ele pra vir aqui, só que a agenda não bateu ainda, mas vai colar. Não, vai colar e vocês vão rir muito. Talvez vai estressar um pouco, mas vai rir muito. Monstro, salve meu mano, irmãozão. É difícil rimar contra o DRECA, mano, porque é pura gastação, né? Você fala qualquer ideologia, ele tá nem aí. Então, eu gosto. Eu gosto de rimar contra ele. Inclusive, a gente se batalhou uma vez só lá no museu, algo até recente. Recente, entre aspas, né? Antes da pandemia, pré-pandemia. E foi muito engraçado, porque a galera normalmente falava que eu lembrava o DRECA e que o DRECA me lembrava. Mas nunca aconteceu da gente batalhar, se enfrentar. E quando aconteceu, não teve ideologia nenhuma. Foi só fuleiragem. Só fuleiragem. Ele mandava um, eu respondi. Ele mandava outro, eu respondi. Foi massa, velho. Foi massa. Porra, é da hora. Tá lá no YouTube, lá no canal do próprio DRECA. Tá lá, barulho versus DRECA, incesto evangélico. Esse é o título que ele colocou. Incesto evangélico. Você ganhou esse daí? Ganhei, ganhei. Quer dizer, eu nem lembro. Era de dupla, só que era um modelo diferente. Tipo, um dá dupla e é primo num round, o outro dá dupla e é no outro. Aí eu lembro que eu batalhei um round com o DRECA. Mas acho que a gente... Não, a gente perdeu. A gente perdeu. Perderam. É, no terceiro round a gente perdeu. Roubado, pode falar. Não, não. Não é que tava bem. Acho que era DRECA e Nonô. Os Mike tava bem, os Mike tava bem. Não, eu puxei o Sardê pro meu convidado. Roubado. Mas a minha com o DRECA eu tô muito bem ele. Vou deixar você dar a sua opinião lá, quem ganhou. Você perdeu, tá falando pra eu ver depois, né? É. Eu nem lembro o resultado, na moral. Foi tão massa a batalha que eu não tô lembrando o resultado. Mas foi assim, aquilo. Uma punch de lá, uma de cá, uma de lá, uma de cá. Foi muito massa. Eu conheci o DRECA pelo vídeo dele com o Samurai. Pode crer. Nossa, pura gastação, tá ligado? Não, o DRECA, velho. E assim, as primeiras vezes que o DRECA colou no museu, eu sou sincero, ele sabe disso, já falei isso pra ele. Eu não dei moral. Falei, mano, esse doidinho aí, o que é isso aí? Quem é esse moleque aí? Eu achava que o DRECA era só um... Só mais um colando aí. Um maluco lá, né? Que ele sempre foi desse jeito. Chegava, tumultuava e dava dedo e pá. Eu falei, mano, que bicho é esse aí? O que é esse mano, velho? Quando eu comecei a parar pra observar mesmo o DRECA, eu falei, caralho. Brabo. Quando eu ouvi a Usain Bolt, né? Que foi a que estourou dele. Bateu um milhão, ele postou o áudio, né? Com a capa lá, uma foto dele criança e bateu um milhão orgânico. Porra. E daí pra frente, né? Ele começou a canetar mesmo e assim, as letras do DRECA... É porque tem muita gente que conhece ele só por batalha. Gastação, né? Ele zoa, ele gasta mesmo. Mas se vocês pegarem pra ouvir as letras do DRECA, mano, ele é um alien. Ele escreve muito. A caneta dele é muito braba. Caramba, mano. É como ele ouviu o trampo dele com o DJ Kaique, o... Meu Deus, deu branco. Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. Tá no canal do DJ Kaique. Pai Nosso, Mr. DRECA ali, ele... É um problema que ele passa, talvez... Tipo assim, que você vê... Por exemplo, ele é pura gastação. Quando ele vai soltar um som, o pessoal não leva muito a sério. Fala, putz, mano, será que vai bater? É, eu acho que rola isso. Mas quando a galera para pra ir lá assistir e ouvir, se surpreende. Já tem muitos comentários assim. É uma boa. É. É uma boa tática. Não, e ele é muito inteligente. Ele faz uns trocadilhos, umas colocações, umas rimas internas, externas. Ele mantém a mesma terminação ali durante minutos na música, né? Ele é muito bom. Ele tem muita técnica. Ele brinca mesmo. Tem um CD dele com o Naui, que poucas pessoas conhecem. Que é o Malibu Legalize, que é absurdo, inclusive. Malibu Legalize. É? Malibu Legalize. Depois procura aí. Depois o Naui tá aí. Ele vai colar daqui a pouco aí. Tem umas 10 faixas. Você quer ouvir todas. Muito brabo. Vou procurar depois. Vou procurar depois.